Olha, o pessoal já tá aqui na animação, no ritmo de Otoberfest, curtindo a banda tradicional, tomando aquele chopp gelado e, é claro, se divertindo, como sempre na Otoberfest. Deixa eu falar aqui com a senhora. A senhora veio de onde? BH. Belo Horizonte. Chegou quando em Blumenau? Turminha Mineira, hein? Chegou quando aqui em Blumenau? Norte, é lindo demais. E eu sou muito bagunceira, né? Tá dançando, aproveitando? Aquela ali é minha filha. Vou falar com o pessoal aqui. Vocês são de Belo Horizonte? Somos de Belo Horizonte. Primeira vez aqui na Otoberfest, Blumenau. Estamos apaixonados, maravilhados com essa festa maravilhosa. E é só o segundo dia. Fica até quando? Nossa, eu tô pensando em ficar até o final. Mais 18. Tem que experimentar, sabe o quê? Home Ops. Home Ops. Procura o carro do Home Ops e experimenta. Não pode sair aqui da Otoberfest e experimentar. Home Ops. Home Ops. Home Ops, é uma sardinha com cebola? Home Ops. Nós adoramos sardinha. Portuguesa aqui, ó. Adora sardinha. Bom, então vocês têm que experimentar. Valeu, boa festa pra vocês. É nesse clima, né, Rodrigo? Aqui a banda já tá tocando, ó. A criançada se divertindo aqui com a banda. O Lucas tá mostrando. Olha só. E eu vou deixar vocês aí no estúdio com esse sobe som aqui maravilhoso da música germânica. Clima de Oktoberfest Blumenau. Tá bom? Se você tiver mais alguma pergunta, aproveita. Tamo aqui. Ô, Moisés, eu só achei meio que você não foi muito amigo do mineiro oferecer Home Ops pra ele. Ô, Moisés, o que que é isso? Não, eu vou fazer o seguinte. Ele disse que ele gosta de sardinha. Eu vou pegar e vou desafiar ele no Alexandre José. Hoje a gente vai ter um desafio daqui a pouco, depois do Balanço Geral no tribuna. Vou levar ele lá pra comer Home Ops. Quero ver se ele vai tá aqui até as duas horas da tarde. Vou aprontar essa peça pra ele, viu? Legal, Moisés Tuque. Obrigado, né? Pra quem gosta, é uma delícia realmente do sushi alemão, né? Do Home Ops, que é novidade na gastronomia esse ano. Esse é o clima e energia, né? Ver os turistas falando, ah, tô apaixonado pela cidade, né? Quero ficar até o final. Isso aí não tem preço, né? Não tem dinheiro do mundo que pague. A gente que é daqui, que gosta da festa, que vive a festa, você tem certeza que vive esse clima, que vive essa energia, vê as pessoas. Olha essa senhora aí, olha a alegria. Isso aí é vida, né, gente? É importante viajar, passear, curtir, né? E os turistas aproveitando a nossa cidade. A Oktoberfest de Blumenau é só o segundo dia.